Paraná, 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 Paraná Esta é uma das mais importantes vias de ligação entre Curitiba e a região metropolitana. Nos horários de pico, mais de 4 mil veículos passam por hora nessa rua que corta o bairro do Tarumã e vai para Pinhais. A avenida, construída em 1953, leva o nome do médico e pesquisador paranaense Vitor Ferreira do Amaral. O vereador Eduardo Menezes Caldas, que tinha um respeito e uma veneração para o Vitor do Amaral, ele sugeriu o nome de Vitor do Amaral e começou a procurar um local apropriado. Então, ele mesmo confessava que procurou avenidas, praças, logradouros e que até quis, em uma certa ocasião, trocar o nome de uma praça bem no centro de Curitiba. Aí a família Amaral não consentiu. Aí, meses depois, ele lembrou-se, passando no Tarumã, que não tinha nome de personalidade nenhuma, dá o nome de Vitor Ferreira do Amaral. Nascido na Lapa, em 1862, Vitor Ferreira do Amaral se formou em medicina no Rio de Janeiro. O diploma foi assinado pelo imperador Dom Pedro II. Mais de uma vez, teve o prazer e a honra de conhecer pessoalmente o imperador. Em 1895, Vitor Ferreira do Amaral começou a carreira na Santa Casa e foi um dos primeiros médicos do hospital. Numa época em que eram raros os especialistas, a saúde da mulher já era uma de suas preocupações. Trabalhou aqui durante 25 anos e chefiava aqui o serviço, a enfermaria de ginecologia. Ele sempre se preocupou com a atenção às mulheres e principalmente às gestantes necessitadas. E fez até um valioso donativo à Santa Casa para que se pudesse construir uma maternidade. Essa maternidade depois se materializou com o auxílio de outras instituições e é hoje conhecida a maternidade Vitor do Amaral. A maternidade Vitor Ferreira do Amaral funciona até hoje no bairro Água Verde, em Curitiba. A aparência era de um homem sério, conservador. Mas o velho Vitor, ou Mano Vitor, como era chamado pelos amigos, gostava de arriscar, apostar em novidades. E poucas pessoas sabem que foi ele quem trouxe a primeira bola de futebol para o estado do Paraná em 1903. Ele viu numa vitrine da rua do Uvidor um pedestal com uma bola e um livro do lado. E ele ficou curioso, entrou e foi atendido e perguntou o que era aquela bola no centro da vitrina. Aí a pessoa que o atendeu disse, essa bola é uma bola de futebol associativo que está vindo da Inglaterra. Vem diretamente de Londres, é um jogo novo que está começando a aparecer na Europa e que veio agora para o Brasil. Hoje, a sede da Federação Paranaense de Futebol é na Avenida Vitor Ferreira do Amaral. Uma grande coincidência. A política também fez parte de sua vida. Foi deputado estadual, deputado federal e até vice-governador. A inquietação com o desenvolvimento da capital estava presente a todo momento. Uma coisa que poucos sabem é que ele foi quem lançou a pedra fundamental do antigo ginásio paranaense, hoje o colégio estadual do Paraná. Então ele teve atividades múltiplas. Em 1912, ao lado de Nilo Cairo, fundou a Universidade do Paraná, onde foi o primeiro reitor. A instituição que antes era particular é a atual Universidade Federal do Estado e um dos símbolos de Curitiba. E quando a Universidade do Paraná foi fundada, Curitiba tinha apenas 70 mil habitantes. Foi uma luta terrível. O Vitor do Amaral, o Nilo Cairo e outros grandes paranaenses cerraram fileira e resolveram fundar uma universidade para expandir a cultura e o ensino no Paraná. Então o Vitor do Amaral, o Nilo Cairo e os companheiros tinham que se desdobrar não só para conseguir dinheiro para manter a universidade e seus professores, como também para darem as aulas. Objetos pessoais de Vitor Ferreira do Amaral fazem parte do acervo da Universidade. Um homem tranquilo, ponderado, persistente. Admirado pelos curitibanos. Assim, era Vitor Ferreira do Amaral. E eu lembro um aspecto curioso, que Curitiba naquela época ainda era servida por bondes elétricos. Esses bondes paravam em locais próprios que eram chamados pontos de parada. Quando o Dr. Vitor caminhava pela Avenida Iguaçu, perto da maternidade, perto da sua residência, o bonde que vinha em direção à cidade parava fora do ponto para receber o passageiro Lúcio, que era o Dr. Vitor. Tal era a estima e a admiração mesmo que o povo tinha de sua figura. A avenida estava começando. Tinha bastante mato, bastante buraco e quando surgia também tinha bastante lama. E hoje é uma avenida belíssima, frondosa e foi reformada. Está uma avenida muito bonita.